Olá, meus amigos, como vocês estão? Passando aqui, pensei muito se eu falaria a respeito desse assunto, porque eu tava no YouTube e o YouTube começou a sugerir vídeos que fizeram lá do show do Qatar, que a gente fez pra FIFA. E assim, eu já vi muitas imagens que filmaram de vários ângulos e tal, e aí às vezes eu vou ver os comentários, é muito engraçado. É muito engraçado quando você vê os comentários de pessoas lá de fora, que simplesmente não fazem ideia de quem eu sou, não fazem ideia de onde eu venho. Aí você vê os comentários lá de fora, obviamente que tem comentário que não gosta, mas é muito engraçado como as pessoas lá fora falam, caramba, olha o nível que esse negócio chegou. Peraí, tem um cara que faz esse show desse, como é que, de onde surgiu um show desse tipo? Como alguém faz isso? E aí, obviamente, que tem muitas mensagens, muitos comentários de brasileiros falando, ah, que orgulho, caramba, um cara ali brasileiro e tal. E aí tem uns comentários, e aí eu sei, sempre tem gente aqui, sempre tem gente que fala, por que você lê comentário? Eu acho que normalmente as pessoas que falam isso são pessoas que não têm um trabalho público, porque eu duvido que uma pessoa pública com trabalho público não leia comentários, porque se ela não lê comentários, na minha opinião, de alguma forma ela entra num estágio de alienação, onde é perigoso. Uma coisa é você absorver, outra coisa é você aceitar, outra coisa é você interiorizar, e outra coisa é você falar, nem quero saber, porque aí você vai para um lugar perigoso, porque é o mesmo lugar da pessoa que ninguém em volta dela fala, cuidado, toma cuidado, não, não faça. A pessoa, ela passa a ignorar a percepção dos outros. Então eu sempre leio. E aí eu estava lendo umas coisas assim, muito absurdas. Eu não guardei nomes, mas enfim, tinha gente falando assim, Rodrigo ficou triste, a recepção do público foi uma recepção, não gostaram. Cara, eu postei, tanto nos bastidores como nos meus stories, o público esperado pela FIFA era 7 mil. No dia, eles ficaram impressionados, quando bateu 25 mil. Eu vou pôr um vídeo agora do apresentador, segundos antes de eu entrar. Olha o que o apresentador fala. E aí, entenda, eu só estou dividindo isso com vocês, porque eu recebo muitas, 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 muitas mensagens de pessoas que deixaram de fazer alguma coisa, ou desistiram de fazer alguma coisa, por conta de comentários que foram feitos, julgamentos que foram feitos. E entendam, eu estou dividindo isso com vocês, porque eu sei que alguém que vai ver esses stories aqui vai falar, caramba, entendi, Rodrigo, você está certo. Quem não entendeu, quem não entender, só passa, vê, ok, bacana, legal, Rodrigo. Esse filtro deixa a sua pele bacana, é só passar batido, não tem problema. Eu quero dividir com vocês uma situação. Eu fui o único show brasileiro contratado pela FIFA para fazer um show no Qatar. Houveram outros brasileiros contratados? Houveram. Show? Eu fui o único brasileiro contratado para a FIFA. Não lembro os outros shows que foram lá, mas tinha a Maluma, a... Dua Lipa foi... Tentaram levar a Dua Lipa lá, não quis. Enfim, aí levaram lá a maior cantora do Oriente Médio, o maior cantor de não sei aonde, tinha um monte de gente. O nosso show foi o primeiro show a pisar naquele palco, a se apresentar naquele palco. Tem uma razão. Eles consideram o nosso show um show plural, um show multicultural, um show que não importa a nacionalidade, as pessoas iriam entender, e também porque era o primeiro show, podia acontecer muita coisa errada. Então, para eles, era um teste, literalmente um teste. A FIFA divulgou o nosso show e eles achavam, ah, é um tributo. Devíamos ter aí uns sete mil pessoas. Deu quarenta. E aí entra o que eu quero deixar claro para vocês. Quando esse convite chegou, eu tinha dois shows já esgotados em BH. Eu ia fazer show sábado e domingo em BH, esgotado. E eu já tinha fechado, já também quase esgotado, não sei como é que foi lá. Eu já tinha também dois shows no fim de semana seguinte aqui, que eu não me lembro agora onde foi. Então, quando esse show foi... Quando rolou esse convite, eu tinha duas opções. Assumir o convite e cancelar algum show aqui, para eu poder descansar. Ou assumir o show e falar, cara, é isso que acontece. É isso que acontece. Você vai ter que fazer. É por isso que não é fácil estar na estrada. Se fosse fácil, todo mundo estaria. Então, eu fiz dois shows em BH, dois shows esgotados. Cheguei na minha casa segunda-feira de manhã, tomei um banho, arrumei as malas, troquei as roupas do show e peguei um avião para ir para o Catar. São 17 horas de voo para o Catar. Quando a gente chegou no Catar, depois de 17 horas, entendam, eu fiz o meu último show domingo, viajei de madrugada, peguei o avião e fui para lá. O combinado era da gente chegar no aeroporto e ir direto para o palco, passar o som. Eu passaria som entre uma da manhã, três da manhã, iria para o hotel e eu ia dormir que nem um condenado até o máximo que eu pudesse. O que aconteceu? Foi a primeira vez que o Catar recebeu um evento dessa proporção. Foi a primeira vez que o Catar teve uma aglomeração de pessoas num ambiente para um evento que não fosse esportivo. Então, deu muita coisa errada. E a passagem de som que era para acontecer a uma hora da manhã, ficou para cinco. Só que quando deu cinco horas, não deu para passar o som. A gente teve que voltar às três horas da tarde do dia seguinte. E aí eu voltei, fui para o hotel, tirei um cochilo, eu cheguei no hotel, já era hora do café da manhã, eu tinha passado a madrugada acordado, então eu tomei um café e dormi. Dormi, sei lá, até duas da tarde. O fuso horário é um negócio que afeta demais. Então, muitas vezes as pessoas, a gente em casa, às vezes fica julgando o artista que viaja o mundo. Ah, esse cara toma remédio para dormir, toma remédio, toma estimulante. Porque a gente não faz ideia, né? Um pouco, na verdade, eu faço, mas em geral as pessoas não fazem ideia. O quanto o fuso horário afeta o nosso corpo? Porque você não dorme. Quando você não dorme, afeta diretamente a voz, afeta diretamente o teu relógio biológico, como você vai no banheiro, como você sente fome, tudo muda. Mas ok. Acordei, fui para o local passar o som, eu tive ali uma horinha e meia de descanso para começar a me maquiar, para me aquecer, para fazer o show. Eu não sei de onde algumas pessoas tiraram que a recepção do público foi triste ou que não gostaram. Entendam, era esperado 7 mil, porque eu sou só um cover para algumas pessoas da organização. Quando deu 25 mil pessoas, eles começaram a pedir, literalmente, eles têm um sistema de som, eles começaram a pedir para as pessoas buscarem outras formas de entretenimento, porque eles estavam perto do limite. E vocês ouviram o apresentador falar, deu 40 mil pessoas. Quando 40 mil pessoas que não pagaram para ver um show não gostam, elas vão embora. Elas viram as costas e vão embora. Porque é isso. Eu não paguei para estar aqui, eu não gostei desse negócio. Eu vou mostrar como estava no meio do show. O que é isso! O que é isso? com uma hora de show o público estava dessa forma que vocês viram levantando os celulares e cantando junto com a gente o som fica ruim assim porque a gente usa no celular é o rebote do som é como se estivesse no estádio é muita gente, é muito grande isso daí, pra quem já foi no show sabe, essa música entra na verdade um pouquinho depois do meio do show o meio do show exatamente é Beated então isso daí devia ter uma hora e 15 de show, mais ou menos, uma hora e 20 eu vou mostrar agora o fim do show E aí 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 E aí